Boa tarde, irmão. Boa tarde. O senhor tá vindo de onde nessa carreta, né? Tô vindo de Ponta Porã. Ponta Porã? É. Você tá vindo de onde antes, de Ponta Porã? Tô vindo da Paraíba. Paraíba? E essa carga do que que é? Tô carregado de ração pra gado e engorda. Ah, tá. E vai pra onde essa ração? O senhor sabe? São Mateus, senhor. São Mateus? A fiscalização de carretas é rotina nessa fronteira, porque as cargas rurais são um bom esconderijo para os ilícitos que vêm do Paraguai. Tem alguma coisa legal no meio? É, eu não sei. O senhor acompanhou o carregamento? É, depois entreguei o carro, fui buscar ontem. Então o senhor carregou, entregou a carga pra um outro rapaz, esse rapaz levou o caminhão e dois dias depois ele trouxe o caminhão pro cinema? Não, trouxe, levou ontem, trouxe o outro. Levou ontem e trouxe o senhor pro carregado, tá ok? Então vamos verificar a carga, tá ok? Tudo bem. O senhor pode donar pra gente, por favor? Não, eu me mexo. Não mexe? Tudo bem, então. O senhor não vai donar o caminhão? Por quê? A minha padrona não aguenta, você tá aqui tomando comprimento de palco em palco. É? O que que foi na colônia? A idade. A idade? Essa tábua aqui, ó. A minha tá fora. A ração pra gado, ela é comum pra ser utilizada aqui na região, né? Daqui pra São Paulo, por exemplo, já foge um pouco daqui que tem de consideraria normal. Que é uma carga que ela não tem um valor econômico muito alto e você transportar na distância muito grande o frete é muito caro, hein? E o senhor falou que carregou a carga e o senhor passou o caminhão pra outra pessoa e ele saiu com o meio do caminhão? Estranho isso, né? Vai, vai levando. Pode ir, aqui já tá limpo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha aqui, deixa eu ver. A polícia aborda uma carreta que veio da fronteira com o Paraguai e encontra droga em meio à carga de ração. a primeira vez que eu saí de lá. Quem te contratou? Foi o senhor Humberto. Humberto. Eu fui quem foi carregar esse caminhão. É a dúvida o negócio de ração pra gado, sabe? Eu ajudei a endonar, botei 20 toneladas dele. E essa ração pra gado lá. Tá. Aí depois ele mandou entregar o motorista e o pesquisa do rapaz que já tá contratado pra ficar no meu lugar, tem que só trazer a carreta, né? Quem que é o rapaz? É o que tava no gol. Com a informação do motorista sobre outros envolvidos no transporte da droga, a polícia sai à procura de batedores na estrada. Já pediu sobre os veículos que vêm pra dar o apoio, informar essa polícia que tá trabalhando um trecho. Enfim, pra dar aquele suporte pra carga chegar no destino dela. Vem aqui, daí podia olhar se tá na perência ou se tá detalhado de que vai pra Endapos. Ok? Entendeu, Gustavo? Tá, que é só o meu e o meu todo. É isso, à medida que a gente vai tirando a ração aí, não vamos saber. Nesse instante a gente tem que estimar peso. Vamos tirar algumas coisas daqui, desse saco pra cá, pra gente ver se tem mais pra lá ou se começa daqui pra trás. O Paraguai, aqui na América do Sul, nesse lado aqui do Pone Sul, é o principal produtor de maconha. Então, o pessoal veio de outros estados do Brasil, né? Do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste aí. Buscar essa droga aqui no Paraguai. Mas termina aqui mesmo. Tá vazio lá atrás? Mais ou menos uma tonelada, eu acho que vai dar. E eles colocaram no meio da carreta pra poder realmente dificultar a fiscalização. Um policial menos experiente, é só olhar a carga na parte dianteira e não ia localizar aqui a droga no meio da carreta. O que é bom, se ele estiver aqui, não tem muita opção, bora parar. Ele vai ter que parar aqui na rodovia ou entrar ali e parar ali na AMS. Esse veículo aqui, ele coincide com as características que foi passadas pra gente. Bom dia, tudo bom? Documentação, cidadão, por favor. Você tá vindo de onde? Bota para lá. Você veio pelo senhor? Hã? Você veio pelo senhor? É, não vem mesmo. É. Fazer o seguinte, vamos retornar ali no posto, tá? Os policiais tentam identificar o segundo envolvido no transporte da maconha que vinha do Paraguai. Eu acho que isso é o batedor, sim, porque a placa do carro dele é lá da região da carreta. O papai está meio nervoso, diz que o carro é meio emprestado. Vamos voltar lá no posto pra gente verificar melhor isso aí. Galera, lá naquela salinha de reunião, né? Essa foi o seguinte, ó. Os caras faltam, não é apenas um batedor rodar. Se puder, eu queria avisar a base nossa aí na Viraí. Você tava dirigindo um copo na... Não, não. Eu tava no bloco, cara. Eu não tô comendo. Eu não tô comendo. Eu não tô comendo. Eu vou deixar você no carro aqui no posto. Eu fico aqui que já ouve. Eu não entendi essa mecânica aqui, ó. Ele te deixou lá no posto. Isso, o carro. Isso. E ele foi com quem? Encostou no carro e pegou ele. Ele falou, eu vou dirigir o vão. Que carro? Ah, se eu não tô enganado, uma estábua. Mas sempre que era cinza. É Bill? Você conhece ele de Bill? O nome dele é Bill? Não, é diferente. Ele vem de rede, vem de manta, vem de coberta. Esse Bill, você sabe de onde ele é? Ele é daqui? Ele é diferente. Eu não conheço a diferença. Mas ele é daqui do Paraná? É de onde que ele é? Que região do Brasil? Não, ele é da Paraíba. Ah, da Paraíba. Depois de prender o motorista e abordar um primeiro suspeito de ser batedor, a polícia chega a mais um nome envolvido no esquema. Eu preciso de um apoio urgente de vocês aí. Nós estamos com uma situação em andamento e tem um batedor que escapou. A gente precisa pegar esse cara. Ele tá numa estrada prata ou cinza. Ele falou... É o cara mesmo. É o Bill. O Bill que vai estar no carro lá. Então, paraíba. Chegou. Chegou uma turma aí já. É mais um batedor. Pelo que o rapaz vinha comigo no carro, disse que eu tava batendo na carreta. Parei porque eu tava sem carteira, mas meu carro tá todo legalizado, tudo em ordem, entendeu? Pode puxar as câmeras aí que você vai ver que eu não tava perto de carreta, nem vi a hora que saiu. Então, eles vieram da Paraíba pra essa carreta pra transportar droga. Todos estavam juntos, todos viajaram juntos. Em determinado momento, eles se encontraram todos em Ponta Porã e aí aguardaram essa carreta ser carregada e saíram hoje todos juntos de Ponta Porã. Agora, isso pra nós é só uma suspeita, né? E aí cabe a Polícia Federal dar o prosseguimento da investigação e conseguir comprovar essa conjectura que a gente levantou aqui. O motorista do caminhão e os batedores são detidos. Se forem condenados por tráfico de drogas, podem pegar de 5 a 15 anos de prisão. O motorista do caminhão e os batedores são de